Enquanto isso, um diálogo e bons. A gente vai contar pra vocês um triste fim de Bruno Ronaldo e Geraldo. A gente vai contar pra vocês. A gente vai contar pra vocês. A gente vai falar pra vocês. A gente vai falar pra vocês. 7 litros! Dinheiro! De dinheiro não, né? A gente está na capital e a gente está na própria família, não é? É muito tempo! Mas... Muitas coisas! Só para mostrar tudo o mundo! Olha o negócio! Olha o tipo! Deixa eu ir para trás e esquecer o feijão, o marido está chegando Tu tá no poder É, cara, tô indo pra trás Mar presented Pau cau mais La marea A ver De ajuda Então É Aplausos 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 E cara empresta a tailão, galera e tal Sou a parção de casa de que? O que é que tu vai nessa? Gente, fica quieto, não dá pra escutar. Não dá pra escutar, não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar, não dá pra escutar. 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 Não dá pra escutar, não dá pra escutar. Não dá pra escutar, não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar. E aí? Esses cabra eram caçadores. Caçavam bichos de tudo quanto é tamanho. E aí? Bicho protegido menino. Isso não é protegido menino. Eles não eram gente toda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.